Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tô com uma paciente aqui hoje, que ela tá com a pele dela parcialmente rompida. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Começando uma lesão aqui nessa lateral. Então, eu vou fazer o procedimento de corte com revisão. Vai ser isso que vai ter nesse vídeo de hoje. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações. E, claro, deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de conteúdo, certo? Então, vamos fazer o procedimento comigo aqui? Vamos ver, eu não sei, eu acredito que não tenha muita coisa, mas vamos ver, às vezes a gente se surpreende, né? Tá saindo pus nesse canto? Não sei. Tu chegou a sentir alguma coisa? Saindo alguma coisa? Então, vamos ver o que a gente consegue remover dali. Fica tranquilo. Ah, fica tranquilo. Respira bastante. Vamos fazer com calma, tá? Tu não vai sentir dor, tá? Isso aqui é importante, tá? E qualquer coisa tu pede pra mim parar. Não tem pressa pra nada, tá bom? Medo é normal. Imagina, né? Alguém mexendo no machucado da gente. Tem que ter medo mesmo. Mas fica bem tranquilo que a tia vai devagar, tá? Tu quer pegar um livrinho ali em cima pra ti? Uhum. Isso, pega ali. É. Tem esse, o outro. A gente se distraiu um pouquinho, né? Uhum. Tudo tranquilo? Uhum. Ótimo. 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 É só uma pelezinha que tem aqui agora, tá? Eu sei que ela é bem dolorida, eu vou com calma, tá? Ótimo. 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 Amém. Tu foi muito bem, hein? Minhas meninas corajosas. Isso aí. Minhas meninas. Aqui tá tudo tranquilo, né? Que não chega a te doer, né? Também a gente não mexe. Tudo tranquilo? Você te mexe? Realmente, a tua unha, ela pega ali na pele, ó, e machuca. Vamos ver se a gente consegue colocar uma órtese aí na semana que vem. Um aparelhinho que arruma um pouquinho a curvatura da tua unha, ergueu um pouquinho a tua unha pra cima, pra quando ela crescer não enterrar tanto na pele, tá? Vamos esperar a cicatrização, daí na outra semana a gente vê como é que eu vou fazer pra colocar isso aqui, tá? Bom, se preocupar agora com a cicatrização, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Ó, o procedimento bem limpo, sem lesão, ó. Agora é só a gente aguardar. Ó lá, pessoal, então tá aí esse dedinho do pé direito, dois meses depois. Esse daqui tá bem cicatrizadinho, tá? Bem bonita a unha dela. Tchau. 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 Tchau.